Hello guys, mais um vídeo post, dessa vez eu quero falar pra você como você dá o nome pras coisas que estão na sua volta, na sua cidade. E veja só, em primeiro lugar aqui aparece a palavrinha City Century. Veja só, esse inglês aqui ele é britânico, como eu sei? Porque se fosse americano seria City Center, mas também conhecido como Downtown. E agora deixa eu explicar, porque a gente chama de Downtown? Porque quando as cidades começaram a crescer, elas cresceram do centro para as suas extremidades. Ou seja, era bem comum que as ruas do centro tivessem um número mais baixo, quando o nome das ruas era dado por números. Por essa razão, City Center ou City Century também é comumente conhecido como Downtown. E o contrário disso, portanto a periferia mais longe do centro seria Uptown, ok? Downtown e Uptown, beleza? Então a gente segue aqui, Service Century, depois eu tenho Market, o Market. Repita comigo aí, o vídeo post só tem sentido se você repetir junto comigo para fixar a pronúncia, assim como a palavra por meio dos desenhozinhos, tá? Então eu tenho Market, depois eu tenho Telephone Box, Telephone Box, tipicamente britânico. Se fosse americano, seria Phone Booth, lembrando que esse booth é B2O's, T-H, Phone Booth, mas aqui eu tenho um Telephone Box, ok? Depois aqui eu tenho uma encruzilhada, um cruzamento, né? Que eu vou chamar de Cross Road, Cross Road, onde as estradas, as rodovias se cruzam, Cross Road. Depois eu tenho aqui um estacionamento chamado de Car Park, Car Park, lembrando que Park também é o verbo estacionar, tá? Não é só o local onde a gente fica tendo lazer e tudo mais, por essa razão eu tenho Car Park, poderia se chamar de Car Parking, também com o ing no final, Car Parking. Depois eu tenho uma rotatória, que eu chamo de Roundabout, Roundabout, olha que interessante a pronúncia dela, Roundabout, a rotatória, Roundabout. Aí eu vou encontrar aqui, ó, esses buraquinhos que são feitos pelos homens, por essa razão eles vão se chamar de Manhole, Manhole, quer seja para passar o esgoto ou a eletricidade, o que queira, tá? Manhole, ou seja, literalmente o buraco do homem, o buraco do homem, Manhole. Aqui eu tenho o Pavement, Pavement, que também poderia em inglês americano se chamar de Sidewalk, Sidewalk, ou seja, a calçada por onde as pessoas caminham, tá? O Pavement or Sidewalk para o inglês americano. Aqui eu tenho a Ciclovia, o Ciclopath, Ciclopath, tá? Olha como pronuncia essa palavrinha, Path, o TH mudinhos, né? Ciclopath. É, depois eu vou ter as luzes da cidade, vou chamar de Street Lights, Street Lights, as luzes, a iluminação pública, né? Street Lights. Daí eu tenho aqui uma espécie de um túnelzinho, uma passagem subterrânea, que eu vou chamar de Underpass, Underpass. E o contrário do Underpass vai ser o quê? Vai ser esse viadutinho aqui, ó, que eu vou chamar de Fly Over, Fly Over, tá? Observa que o Under me dá a ideia de baixo e o Over me dá a ideia de em cima, por essa razão é que aqui eu vou ter o Fly Over, ou seja, esse caminho que passa por cima da estrada. Aí, olha só, um problema comum nas cidades também é o chamado Traffic Jam, Traffic Jam, ou seja, o congestionamento do tráfego e tal, certo? Traffic Jam. Eu tenho o semáforo chamando de Traffic Lights, Traffic Lights, tenho as placas de sinalização chamadas de Road Sign, Road Sign. E por fim, então, eu tenho aqui uma, uma, um de cruza, né? Uma faixa de segurança, em que vamos chamar de Pedestrian Crossing, Pedestrian Crossing. Espero que você realmente tenha gostado, curte aí, comenta, dá o seu compartilhar, see you next video post. Bye, bye!